E aí pessoal tudo bem? Dando continuidade aqui ao vídeo que eu abri aí a bateria do notebook, certo? De onde eu retirei essas baterias de lítio, né? Mais conhecidas aí por células. Então eu disse que iria carregar essas baterias e tá fazendo o teste delas em outro vídeo, pra não deixar aquele vídeo tão extenso. Então bora lá. Eu consegui identificar essa pilha aqui, é a que tá com defeito, certo? Mas eu sei como recuperar ela e vou tentar mostrar em outro vídeo. Eu queria ter um multímetro aqui, mas eu não tenho, pra medir a voltagem e a amperagem dela pra mostrar pra vocês. Mas eu vou tá adquirindo um multímetro pra tá fazendo isso em outros vídeos, certo? Então essas três pilhas aqui foram as que eu consegui aproveitar. Não sei se vocês lembram, mas na hora que eu retirei elas, eu disse que não conseguia identificar aqui a voltagem e a amperagem delas. Não tinha escrito. Diferentemente dessas aqui que vem escrito aqui voltagem e amperagem. Essas 18650. Mas aí o que foi que eu consegui? Ela tem um código de barra e logo aqui no começo, certo? Esse código de barra que ela tem aqui. Eu digitei esse código de barra aqui lá no Google. E quando você digita ele, você termina de digitar aquela numeração, aí aparece um nome chamado... Na frente do número aparece datasheet. Então você clica aquela primeira numeração, aquela primeira série de números. No caso dessa aqui era um 18650C4. Aí quando eu digitei esse número, aí apareceu o nome datasheet. Aí quando eu cliquei nesse ícone, nesse link lá pra o Google fazer a busca. Aí me apareceu toda a descrição dessa bateria. Voltagem, amperagem, tudo que preciso saber. Inclusive até o peso dela, lá me dá em detalhes. Que ela pesa 57 gramas. Certo? Uma coisa muito interessante que eu pude estar observando. A voltagem dela é a mesma dessa outra. Certo? 3,7 volts. Mas a amperagem, essa daqui é 2.200 mAh por hora. Ela pesa 57 gramas. Eu acho que no meu ponto de vista, essas outras aqui que a gente compra aí nas casas de pesca, de arma. Olha que tem delas pra vender. Que eu utilizo elas nas minhas lanternas. Aí só tem duas delas aí. Tô mostrando aí pra vocês que são as que eu vou fazer o teste. Eu utilizo essas lanternas aí nos meus acampamentos, nas minhas pescarias. Nos meus passeios de bike também eu consigo estar colocando elas no guidom da bike. Eu tenho suporte pra isso. Então eu adquiri essas pilhas reserva. Mas elas não chegam a pesar, eu acho que nem 35 gramas cada pilha dessa. E tá dizendo nelas que é 6.800 mAh. Então, deixou assim uma dúvida. Eu vou fazer um teste da autonomia delas depois. Vou tá fazendo um teste de autonomia dessa pra essa. Porque essa daqui que pesa 57 gramas. Pesa, eu acho que mais do que o dobro dessa, na verdade. Eu vou tirar essa medida depois, esse peso. Ela só é 2.200 mAh. Eu acho que essa aqui não tem como ser... Tá escrita aqui. 6.800 mAh. Essa outra aqui também tá escrita a mesma coisa. 6.800 mAh. Então assim, eu não acredito que ela tenha essa autonomia aí. Eu vou tá, conforme eu disse pra vocês, vou tá comprando um multímetro e vou medir a potência dessas baterias. Dessa, pra essa eu vou tá fazendo uma comparação depois entre essas baterias que a gente compra. E essas que vêm em notebook. Certo? Outra coisa que a gente pode notar é que ela não tem, tipo assim, essa pilha, a outra, ela tem uma parte elevada aqui, positivo, né? O negativo, ele é igual, mas o positivo, ele tem tipo um pinozinho aqui, elevado. E nessas do notebook, ela é igual tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Então o que é que eu quero tá fazendo depois? Eu quero pegar um pedaço de cobre, certo? E soldar aqui um pedaço de cobre. Eu não soldei ainda porque eu tô sem estanho aqui. Mas eu, quando eu for comprar um multímetro, eu vou tá comprando estanho também. E vou soldar um pedaço de cobre aqui. Por que que eu não vou deixar só o estanho? Porque o estanho puro, ele costuma zinabrar muito fácil e aí fica falhando a corrente. Já o cobre não. Então, cobre é mais difícil de tá zinabrando aqui. Então, pessoal, bora lá, certo? Essa é a hora do teste. Eu vou tá colocando essa daqui nessa lanterna que é uma pilha só. Essa daqui, como eu já disse a vocês, é a que eu identifiquei que tá com defeito. Em outro vídeo, eu vou recuperar ela. Eu vou mostrar pra vocês como é que recuperam uma bateria dessa, certo? E essa outra lanterna aqui, ela pega duas pilhas. Eu vou tá colocando essa. Só pra fazer um teste rápido aí pra vocês. Bora lá. Pedi aí a você, ainda que não é inscrito no canal, certo? Por favor, aí se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe um like aí. Se não gostou, deixe um comentário, certo? Então, bora lá. A hora do teste agora, certo? Mostrando aqui. Terminei de colocar a bateria aqui nessa lanterna. Aí pessoal, não sei se vocês conseguem ver, certo? Mas, tá aí, ó. No estrobo aí pra vocês poderem perceber. Essa é uma das três funções que essa lanterna tem, certo? A outra tem cinco funções. Tem até a função SOS. Então, essa daqui aqui pega apenas uma pilha. Eu vou tá desligando ela e vamos testar as outras duas. Agora, colocando as duas pilhas na outra lanterna. Lanterna maior, mais potente. Certo? Lado positivo. Lado positivo. E vamos lá. Pronto aí. Esse aqui é o modo SOS. Certo? O estrobo. Então tá aí pessoal. Vocês conseguem perceber que as baterias funcionaram normalmente, certo? E é isso aí. Espero que vocês gostem do conteúdo do vídeo. É que é uma forma da gente não tá poluindo tanto aí o meio ambiente, porque em outra situação essas baterias seriam jogadas fora e estariam aí poluindo o meio ambiente. Então aqui é uma forma de tá reutilizando. É uma gambiarra, mas uma gambiarra boa, certo? Vou utilizar bastante nas minhas pescarias, nos meus acampamentos, nos meus passeios de bike. Certo? Valeu pessoal, até o próximo. Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau.